Música Resisto para ainda não capitular Ao imã do divã em que me analisasse Seria um soco agreste me curar Se com isso a poesia me esquecesse E torço pelas promessas florais Das essências do doutor Bach Mal, essencialmente, isso não faz E vai ser pura poesia se curar Música 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 Música